Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil Metaverso. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do mundo digital e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Igor Ventura, que é terapeuta e comunicador. Isabela, prazer estar novamente com você aqui para dar continuidade nessa nossa temática sobre espiritualidade, mediunidade e aprofundar um pouco mais acho que nesse tema que acho bem bacana para a gente. Muito bacana. Igor, o que você vê como diferença? Qual a diferença entre espiritualidade e religião? Isso aí é legal, Isabela, porque as pessoas confundem muito. Eu, por exemplo, eu venho de uma vida sem religião, embora de uma família católica, mas eu nunca tive conexão com religião. Tenho a minha fé, inclusive a minha fé é voltada para o catolicismo, de Nossa Senhora, essa coisa toda, mas é uma fé muito individual. Eu nunca fui conectado com religião, frequentar a igreja, aquilo realmente não conversava comigo. E o que acontece com muitas pessoas hoje, né? E a espiritualidade, na minha visão, nada tem a ver com a religião diretamente, no sentido que a espiritualidade está na religião. Muito pelo contrário. A palavra religião vem do latim religare, que é você religar alguma coisa, ligar algo. Então eu vejo a religião como uma ferramenta de você se religar, de se ligar, de se conectar, a conexão acontecendo aí novamente, com o seu espiritual. E é isso que é importante, é o seu espiritual. Não é um espiritual coletivo, né? É o seu espiritual. Não é aquele espiritual onde você precisa seguir aqueles dogmas, aqueles... Preceitos, né? Aqueles preceitos, exatamente. Muitas vezes até proibições, ou nos imputar culpas. Exato, exatamente. É por isso que muitas pessoas acabam não se identificando com a religião e não utilizam a espiritualidade, que seria através da religião, pra você aproveitar a espiritualidade. E através desses preceitos, dessa culpa, desse dogma, a pessoa começa a ficar muito fechada. Vem muita restrição. Culpa. Muita culpa. E a pessoa acaba não se conectando. Conseguindo. Se conectar verdadeiramente. Então vira uma coisa muito mecânica. Porque o que é conectar-se verdadeiramente? Conectar-se a você, colocar toda a sua essência pra fora. Isso em tudo na sua vida. Seja como pessoa. Ser você mesmo. Ser você como pessoa, a sua sexualidade, a sua profissão, a sua vontade, seus talentos. Sabe? Porque nós somos seres individuais. Cada um tem a sua necessidade. E a gente, por essa pressão, entre aspas, familiar e social que a gente vive... Os preconceitos são criados pelos humanos. Exatamente. Deus não tem preconceito. Exatamente. Essa ideia de ter alguém que está nos olhando e nos punindo. Nos orientando, nos colocando dentro de algo. Botando regras que você pode e que você não pode. Isso foge totalmente do que a ideia da religião prega, que é o amor. Então como você pode partir de um princípio que o amor é o que rege tudo e você já começa com preconceitos. Começa com culpas. Porque você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ser feliz, você não pode rir dentro da igreja. Então são tantas situações que as pessoas vão criando. Pessoas humanas, nós somos, nós criamos isso. E a espiritualidade não está presa num tempo, numa casa, num grupo. Uma forma de manipular também, né? Exato, também utilizam isso para manipular, para comércio. Para comércio. A lógica, existem muitos grupamentos que fazem trabalhos bacanas. Eu não estou aqui dizendo que a religião é algo ruim. Não, tudo tem dois lados. Tudo tem os dois lados. Tem muitas pessoas que se beneficiam, que conseguem se conectar, que vão ao templo e se conectam. Sim. Que recebem benefícios reais da religião. Reais. E eu posso contar um bastidor aqui? Você falou em benefícios reais. Você sabia que, espiritualmente falando, quando você pega, por exemplo, uma imagem de um santo qualquer, ou seja, qualquer religião. Igual, por exemplo, tem a festa lá de São Jorge, que tem a imagem, faz a procissão, aquela coisa toda. As pessoas querem tocar na imagem. Você sabia que, nos bastidores espirituais, aquele simples... Lógico, se for um local bacana, um grupamento legal, uma igreja que faz um trabalho bacana, positivo, voltado para a luz e para o bem, o simples fato da pessoa chegar lá e tocar naquela imagem, porque ela está indo com a fé dela, obviamente, né? Ela tocar, existem entidades, espíritos mesmo, ligados a essa egrégora de São Jorge, que quando a pessoa toca, ela dá um passe na pessoa. Sim. Dá um passe. A pessoa está tocando, ele está recebendo um passe, a pessoa nem sabe disso. Nem sabe. Nem sabe disso. Uma coisa muito interessante são os passes virtuais. Sim. Eu ouço com frequência passes virtuais de André Luiz. Sim. E é incrível o benefício, o bem-estar imediato que eu sinto. Sem dúvida. E que muitas pessoas podem fazer reiki à distância, que também é um passe virtual. A oração. A oração. É um passe virtual. O que é o passe? O passe é você passar energia. Você pode passar de várias formas, através do passe das mãos, através de um pensamento, através de uma oração verdadeira, né? Por que tem essa coisa da religião que o pedido de mãe sempre aceita, né? Tem essa coisa no catolicismo. Ah, quando pede a mãe, que a mãe tenha força dobrada. Por quê? Porque, na verdade, não é a oração em si, a repetição das pessoas. É o amor incondicional. É o que ela gera quando ela ajoelha ali diante da imagem que ela gosta para rezar. Pede de verdade. Aquilo gera uma energia. Essa energia vai chegar para a pessoa. E existem egrégoras, né? Que são seres espirituais que trabalham com essas frequências de Nossa Senhora, de Santo Disso, Santo Aquilo, e que recebem essa energia e direcionam para a pessoa baseada no merecimento, para aquilo que ela precisa receber. Então, quando a gente fala de um passe, de uma oração, realmente carrega o poder energético. Muito forte. Muito forte. Quando tem verdade, quando tem realmente a intenção, a boa intenção. E a religião, ela tem isso. Quando você tem um grupamento religioso, que está todo mundo em prol de algo maior, do crescimento, do trabalho correto, não voltado... O pensamento coletivo. É isso. Isso é um benefício. Você cria ali uma psicosfera. Você cria uma psicosfera positiva. Então, por exemplo, quando você pega ali uma missa, por exemplo, mas que aquela igreja, aquela paróquia, aquele grupamento é um grupo coeso, voltado para o bem, aquele pensamento, os cânticos, aquilo vai gerando energia. Vai gerando energia. E o mundo espiritual utiliza essa energia para refazer curas, para fazer assistências espirituais, para dar passe nas pessoas. As pessoas, enquanto estão ali num ambiente religioso, estão recebendo passe, invisíveis. Por isso que a gente entra. Normalmente, a gente entra, mas carregado, sai leve. Ai, participei de um culto, sai tão leve, tão gostoso. Por que isso? Porque ali, nos bastidores, está havendo um processo energético. Um coletivo. Só de você entrar ali, muitas vezes, você já recebe aquela áurea maravilhosa. Exatamente. Que ele passe, mas que fique, então, bem claro que é importante a individualidade, como você ressalta, para que não haja uma codependência. Eu só vou ter a espiritualidade se eu for àquele templo, aí em casa, não é a mesma coisa. Ah, sozinho, eu não consigo. Sim, você consegue e é muito necessário. Porque se você não tiver essa individualidade espiritual, que é você no mundo conectado, você vai gerar uma série de problemas, desconexões, angústias, medos, enfim. Sim, porque na verdade, a gente tem que utilizar o mecanismo religioso, as religiões, como algo para despertar aquilo que você já tem. Aquilo só desperta esse poder que você tem. Agora, você não depende da religião, do grupo, para despertar isso. É o que você falou, uma cooperação. Uma cooperação. E para você não ficar dependente. Porque se você não estiver lá, você não consegue, não. Você precisa aprender a ter essa autonomia. Para quando você não tiver a igreja, se a igreja estiver fechada ou tiver um grupamento, você sozinho consegue gerar essa energia do bem, essa energia do passe, da oração. Então, eu entendo a espiritualidade e eu acho que a religião deveria caminhar nesse sentido e trazer libertação para as pessoas, não aprisionamento. Não aprisionamento. Que seja um ponto ali, de repente, se hoje você precisa frequentar uma religião, legal, mas não fique parado ali. Continue sua caminhada. Não se condicione só de estar. Não se condicione aquilo ali. Continue estudando de tudo, bebendo de todas as fontes, abrindo a mente para algo. Não se sinta culpada. Eu não tenho dinheiro para dar. Exatamente. Talvez eu não seja abençoado e por aí vai. Até porque o dinheiro é uma energia material. Ela é nossa. Quando você... Muito importante, né? Importante, necessária. Porque nós somos... Somos matéria, precisamos da matéria. Então, não podemos ter culpa de ter... Sem sombra de dúvida. Com equilíbrio, bem usados, recursos. Mas a gente não pode misturar uma coisa com outra no sentido de que, ah, comprar um pedacinho do céu para mim não é isso. Não é isso. Se você quer comprar um pedacinho do céu, você compra aqui. Fazer o bem. Fazer o bem. Com os seus pensamentos. Você se tornando uma pessoa melhor, você está comprando lá a sua terra no céu. Seja uma pessoa melhor. Evolua. Olhe para os seus defeitos. Trabalhe se as suas questões estão a ser trabalhadas. Que aí, sim, você está fazendo o seu papel de comprar ali o seu pedacinho. A gente planta o bem e colhe o bem em dobro, né? Exatamente. E assim é com o trabalho, com o dinheiro, com todos os recursos, né? Sim, é fundamental o dinheiro, só que, é aquilo que a gente falou, a religião tem, as pessoas fazem bons trabalhos e trabalhos estranhos. Então, pessoas querem aproveitar da fraqueza das outras pessoas para poder pegar dinheiro, se beneficiar, controlar as massas, né? Então, assim, é importante que as pessoas frequentem religiões, sim, mas não pare ali, não condicionem aquilo. Que tenham a visão interior. Interior, é isso. E sobre o uso das tecnologias para poder, justamente, como é que você vê esse desenvolvimento? Você acredita que a tecnologia, ela ajuda a desenvolver a espiritualidade? Sem sombra de dor, porque agora você pode, igual, por exemplo, eu não me identifiquei com religião nenhuma. E eu tenho a minha própria fé, minha própria espiritualidade, e eu tenho os meus fenômenos mediúnicos que estão acontecendo o tempo todo. O que é a mediunidade? Legal. A mediunidade, para a gente entender a mediunidade, a gente precisa entender o que é parapsiquismo. Ou a famosa paranormalidade, como muito famosa nos anos 90, né? Paranormalidade, a pessoa que entortava a colher e via aquela coisa... O poder do pensamento. O poder do pensamento, e era muito farsante. Mais uma vez, tem as pessoas que aproveitam para poder, os charlatões, e existem realmente esses fenômenos. Aquele filme Ghost, não sei se você chegou a ver... Maravilhoso. Eu estava vendo agora. É maravilhoso. Para quem não viu, procura. Lá de 88, 80 e pouco, 90 ali, o Ghost... Demi Moore. É. E o Patrick Schweiss. Não, maravilhoso. Aquilo ali mostra realmente o que é o mundo espiritual. E o que acontece quando a gente desencarna. Então, a mediunidade, para a gente entender a mediunidade, a gente precisa entender que nós, seres humanos, estamos nos nossos cinco sentidos, né? São sentidos físicos. Tato, paladar, olfato, audição. Só que, como dentro desse corpo aqui existe algo, que eu não vou botar na cabeça de ninguém, existe algo que anima isso daqui. Que é o nosso espírito, a nossa alma, e você pode chamar... A nossa energia, a nossa consciência, a nossa consciência, aí você pode dar o nome que quiser. A gente não vai entrar aqui nesse debate, porque a ideia não é essa. Mas existe algo aqui dentro, partindo do princípio que existe algo que liga essa máquina física. Esse algo que existe aqui dentro, ele possui seus sentidos também. Não só o tato, a audição, que está condicionado a esse corpo físico, mas ele, o espírito, a nossa essência... A vibração... Ela tem os seus sentidos. Que aí seria o sexto sentido, seria a nossa intuição. Que aí daqui vem as faculdades parapsíquicas, que é além do psíquico, que é além do nosso corpo físico, que é além, tá? Ele está rodeando por fora, né? São outras sensibilidades. Daí vem a questão da clara evidência, que é você conseguir enxergar, de repente, vultos, espíritos, energias... Ouvir... Que é a clara audiência, que você consegue ouvir, de repente, está ouvindo espíritos falando com você, uma voz dentro da sua cabeça, está falando alguma coisa, você não consegue compreender, não sabe de onde vem. E diversas outras faculdades, mas isso é inerente ao ser, ao espírito, a mim. Eu posso desenvolver essa capacidade, assim como eu posso ter uma visão muito boa e você não. Por exemplo, eu uso óculos, a minha visão hoje está mais prejudicada. De repente, você não utiliza e enxerga mais o quê? Porque a sua capacidade está melhor do que a minha. Está mais apurada. São ferramentas, não? São ferramentas. São ferramentas. O organismo, né? Sim. Pode, como andar de bicicleta, acabarmos tendo aquela propriedade de... Do equilíbrio. Do equilíbrio e do uso do instrumento, né? Do uso do instrumento. Uma aptidão que pode se desenvolver. Exatamente. E as nossas capacidades parapsíquicas são as mesmas coisas. Quando você junta a sua capacidade parapsíquica com a interação com outro ser extra físico, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e estou vendo um espírito aqui na minha frente, que é uma pessoa desencarnada, por exemplo. Eu estou vendo uma pessoa desencarnada aqui e eu estou interagindo com essa pessoa. A partir do momento que eu começo a interagir com essa pessoa, se caracteriza uma mediunidade. Bem forte. Essa já é extra, extra, né? Medunidade. Só para a gente entender o que é mediunidade, o que é parapsiquismo. Então, o parapsiquismo, ele é um fenômeno anímico. Depende só de mim. Eu posso desenvolver isso. Assim como qualquer pessoa. Como a própria intuição. É um fenômeno parapsíquico. Você pode se conectar, você pode ler o que você está, né? Ler a pessoa. Tem pessoas que falam, ah, eu chego perto daquela pessoa, eu me sinto bem. Ou me sinto cansada. Está havendo uma troca ali, né? Energética. Essa troca energética... Às vezes nós sugamos, né? Nós sugamos, muitas vezes. Tem muitas pessoas que são esponjas, né? Sim, muitas pessoas. Então, essa sensibilidade de você captar, é uma sensibilidade sua que está aberta. É um parapsiquismo seu. Quando você utiliza as suas faculdades parapsíquicas, por exemplo, a gente está dando o exemplo da clara evidência. Então, eu estou vendo ali uma pessoa desencarnada na minha frente e eu começo a interagir com aquela pessoa. Ali está se constituindo uma mediunidade. Eu estou sendo um médium, um intermediário. Então, por exemplo, se tem uma pessoa ali que ela está querendo passar uma mensagem para você. E ela anda para mim porque eu consigo interagir com ela e passo para você. É igual um... Um sinal de Wi-Fi. Você quer ver para entender? Nós estamos captando. Você quer ver como é muito fácil para as pessoas entenderem o que o médium faz? São duas pessoas estrangeiras. Você fala inglês, você mora nos Estados Unidos, eu sou brasileiro. A gente está conversando com outra pessoa que não fala inglês. E eu sou aqui no seu tradutor daquela pessoa. Então, você fala para mim em inglês, eu interpreto isso, traduzo para a pessoa em português e passo para ela. Isso é o médium. Então, eu capto essas energias sensíveis, sutis, desse campo mais sutil, que é esse campo energético, esse extrafísico, e transmito para o mundo físico. Então, é apenas um intermediário. Assim que acontece na psicografia, que é o ato de você escrever, que Chico Xavier fazia muito isso, aquelas cartinhas psicografadas dos mortos, entregavam para as famílias. O que estava acontecendo ali? O Chico, como médium, ele era essa ferramenta, ele tinha essa capacidade parapsíquica dele, é uma anteninha, ele estava com a anteninha dele aberta, que ele se conectava com o mundo espiritual, então ele conseguia escutar o mundo espiritual, ele escrevia e transmitia para as pessoas. E essa forma de conexão do médium com o mundo espiritual, existem várias formas de acontecer. Tem a mediunidade, que ela é mais mecânica, no caso do Chico Xavier, onde o espírito, ele se acopla, ele fica próximo do campo energético do médium. Então, é energia com energia acoplada, que é a famosa incorporação, que as pessoas entendem como que o espírito entra no corpo do outro, na verdade não é. É um acoplamento, então é como se o médium ficasse bem próximo. A vibração... É tudo energético, é como se ficasse nas costas ali, no ouvidinho, falando para ele fazer e dominando e pegando a ferramenta que é o corpo dele para poder manusear. Você não empresta o seu corpo para poder fazer o manuseio ali? Isso para o bem e também os chamados obsessores. O que vai depender é o seu nível de consciência. E outra coisa que é interessante, você tocou no ponto interessante, que as pessoas confundem que o médium é uma pessoa evoluída, na verdade não é. Às vezes não, né? Não, porque capacidade mediúnica, capacidade parapsíquica, isso você pode desenvolver. É um talento que você tem, é igual a inteligência. Tem pessoas que utilizam a inteligência para fazer o bem, criar soluções, criar tecnologias, e tem pessoas que utilizam a inteligência para fazer mal. Para criar mecanismo para roubar, para passar o outro para trás. A mediunidade é a mesma coisa. Não é porque a pessoa tem uma capacidade de interação com o mundo espiritual, que ela é uma pessoa de consciência espiritual. Ou que ela tem domínio, né? Muitas pessoas não têm domínio. E acabam sendo até utilizadas, né? De uma forma em devidão negativa. Daí que surgem os charlatões, as pessoas fazem trabalhos estranhos, né? Aquelas amarrações que eu trago fulano em tantos dias. Tem que entender mais ou menos como funciona isso, porque não é simples assim, né? Porque a pessoa tem essa capacidade que é uma pessoa que tem uma consciência espiritual. Uma pessoa com moral legal, com bom direcionamento, com boa intenção. Assim como existe na igreja, que a gente estava falando na igreja. Que utilizam ali da religião para poder se beneficiar em cima das pessoas, dogmatizar. Então, tudo é questão de consciência. Qual o trabalho que aquela pessoa faz? Qual o conteúdo que ela está gerando? É um conteúdo positivo de ajudar as pessoas, de trazer libertação, esclarecimento? Ou é um conteúdo de você querer amarrar, aprisionar? Então, a mediunidade, basicamente falando, é a capacidade que o ser humano tem de interagir com o campo espiritual. E essa ideia do tradutor é muito isso. Então, tem uma pessoa que fala em inglês, a outra fala em português e elas precisam se comunicar. Então, você pega um tradutor que sabe as duas línguas e elas conversam através desse tradutor. Então, o médium é justamente isso. Ele é o intermediário entre o plano físico e o plano extrafísico. É o carteiro. É o carteiro, né? E você, Igor, você dá esse curso para que as pessoas possam usar isso no seu cotidiano, possam entender de que forma isso acontece e possam se proteger também, né? Criar, assim, ter mais consciência, né? Sim. Na vida. É, na verdade, não é nem curso que eu faço. Eu tenho um grupo de estudos. Ah, um grupo de estudos. Toda terça-feira ela é gratuita para quem quiser participar no YouTube. Tudo acontece no YouTube, o canal do meu YouTube, se me permitiu, eu até falo aqui. Claro! O meu canal é o Igor Ventura, meu Igor é com H, né? H, I. Então, é só botar lá Igor Ventura. Toda terça-feira a gente tem esse grupo de estudos que a gente faz estudos sobre mediunidade. Ótimo! Então, assim, é garantido que a pessoa vai desenvolver? Isso é muito particular. É muito pessoal. E aí entra na espiritualidade. Exatamente. De cada desenvolvimento individual, né? Exatamente. A ideia do nosso grupo de estudos é trazer o assunto de uma forma universalista. Ampla, né? Ampla. Onde todo mundo possa aproveitar. Se você é espírito, você vai aproveitar. Se você é católico, você vai aproveitar. Ou se você não é nada, você vai aproveitar. Conhecimento, né? Conhecimento. Eu trago conhecimento que possa utilizar aqueles conhecimentos espirituais para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Igor. É um prazer conversar, saber mais sobre a conexão, sobre como todos nós estamos juntos e formamos o todo, né? Muito obrigada. Brasil Metaversa hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta. Agora a gente vai assistir o Mundo Digital, as últimas notícias. Semana que vem a gente volta. Até lá. Oi, eu sou o Bogdan e você está assistindo o Cripto Show. Eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber hoje do universo de informações sobre criptomoedas. Hoje a gente vai analisar todos os eventos e notícias mais importantes de 2023. Vamos falar com o ex-diretor da Binance CIS, Vladimir Smerks, e fazer as perguntas que a gente considera mais importantes. Tudo bem, Bogdan? Tudo isso para o tão aguardado X. Vem comigo. Então, vamos lá. O ano que começou com a falência da exchange de criptomoedas FTX. Espera, isso foi em 2022. Você me deu o roteiro errado, cara. Agora eu estou com o roteiro certo. Foi a FTX que faliu em 2022. E neste ano, Sam Bankman-Fried foi considerado culpado de fraude. Enfrenta uma pena máxima de até 110 anos de prisão. A sentença será revelada em 28 de março. Até esse dia chegar, o cara vai ficar na prisão, é claro. Vira e mexe e sai notícias de que ele sente falta de um Playstation, de uma porção de batata frita. Mas, enfim, deixa o cara refletir um pouco. Aliás, eu gosto muito dessa tendência de que as pessoas no mundo da cripto que não cumprem com as suas obrigações, basicamente golpistas, agora estão sendo responsabilizadas. Bom, a exchange de criptomoedas FTX foi número 1 no campo de informação em 2022. Os caras confrontaram os Estados Unidos e um chinês careca com um nome de apenas duas letras, que, se não me engano, são C e Z. E a exchange de criptomoedas Binance também veio à tona. E hoje, com toda certeza, é a mais popular. E tudo isso porque a Binance americana aparentemente cruzou o caminho de alguém na América do Norte e decidiram pressioná-lo duramente. Então, agora, chegou ao ponto em que o CZ se sentiu obrigado a renunciar. Emitiram uma multa de 5 bilhões e 300 milhões de dólares para a empresa e 50 milhões para o ex-diretor. Como o ex-diretor da Binance se pronunciou em suas redes sociais, Mas, hoje, eu renunciei como CEO da Binance, disse CZ. E ele ainda indicou que poderia se tornar um mentor. A Yazy Blinovskaia deve ter adorado isso, né? Hoje, a Binance não tem mais a dominância no mercado. Sua participação caiu de 52% para 30%. E a maioria dos usuários foi para outros países, como Estados Unidos, pela Coinbase e Bybit. No verão de 23 de julho, a Ripple teve uma vitória nos Estados Unidos. E, como dizem, ganhou tá ganho. A Pepcoin se tornou um dos símbolos cripto mais populares de 2023. A indústria explodiu. Todo mundo voou. Surgiram novos milionários. A Pepcoin foi listada na Binance e agora está entre as mais vendidas. Tudo isso gerou um grande hype, gerou vários memes, mas, na verdade, o resultado disso me entristece de ver o que está acontecendo no mercado. Isso sugere que as pessoas não se importam com o produto. As pessoas não se importam com o que é feito no projeto em si. O principal é ganhar dinheiro. É resultado rápido. Para comprar e vender logo depois. E eu não acho ruim ganhar dinheiro. Eu acho uma coisa boa. Mas isso em si não faz a indústria avançar. Referente ao X, alguém está pronto para investir no Twitter dias em busca do próximo token PEP. E tem até gente pronta para escanear a retina. Lembra do WorldCoin, aquela coisa redonda que ofuscava a sua vista? E te dava criptomoedas por isso? Onde estão agora? Um tempo atrás teve um hype incrível em cima disso. E eu te digo, hein? Eles arrecadaram 145 milhões de dólares. E estão fazendo algo bom. Bom, provavelmente, né? Eles estão fazendo algo. O projeto MetaTrace, no ano de 2023, se transformou de uma pequena startup russa em uma verdadeira empresa internacional de TI. Veja você mesmo. Captamos mais de 5,5 milhões de dólares em investimentos. Vendemos 500 mil dólares em coleções de NFT. Nossa empresa já tem mais de 70 funcionários. Nós expandimos para quatro países, que são Chipre, Seychelles, Sérvia e Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes Unidos não é Dubai, é House Al Haiman. No ecossistema da MetaTrace, nós já temos mais de 1 milhão e 700 mil carteiras cripto registradas. Nosso token é negociado em quatro corretoras. Veja estes logotipos. Binance? Ah, ainda não. BitGet, BitMart, BingX e Maxi. Em três meses, nosso token valorizou mais de 500%. Atualmente, estamos na milésima, duzentésima posição em capitalização, segundo o CoinMarketCap. Em apenas um ano, criamos um ecossistema completo de blockchain de produtos, ao mesmo tempo neles, para qualquer mãe entender, e a amiga da mãe também, e qualquer amigo da filha da amiga da sua mãe também, também vai entender. Todo mundo vai entender. Nosso diferencial é que as pessoas podem entrar e entender tudo de forma intuitiva, registrar a sua carteira e não perder o acesso a ela. Resumindo, tudo é feito para as pessoas no mundo cripto, o que é raro ver. Nossa linha de produtos inclui o MetaTrace, um jogo mobile de geolocalização, cujo sempre é a nossa plataforma, que transforma o mapa real do mundo como se pegasse um código em um mapa 3D. No centro há um avatar que se move conforme a sua geolocalização. Isso cria um jogo muito interessante, que convida as pessoas a saírem de casa para jogar. Você anda pelo mundo com o seu celular e o avatar percorre o mapa e encontra coisas e artefatos super legais, incluindo NFTs, criptomoedas e muito mais. Depois eu conto mais para vocês. A Trace Wallet é a carteira cripto mais prática que qualquer mãe e amiga da mãe pode criar em dois cliques, através de um simples e-mail recebendo um código nele, de forma simples e intuitiva. Por enquanto só temos a blockchain Polygon, mas em breve teremos as redes cripto populares. Trace Quest é um jogo social baseado em navegador, jogos onde você pode ganhar recompensas e as tarefas são muito simples, curtir, compartilhar e no momento uma média de 50 mil pessoas jogam todos os dias. É um número incrivelmente grande para um projeto cripto. Mas não é só isso. Também lançamos um marketplace de NFTs, lootboxes, Tracy Ads, uma conta de publicidade, um sistema de troca de criptomoedas, compra de scripts para fiat de qualquer cartão bancário do mundo e login em todos os produtos pelo seu Tracy ID. Como eu disse via e-mail e com um código para isso. Fácil, né? Amigos, o nosso primeiro convidado se juntou a nós no Cripto Show, Vladimir Smerks. Vladimir, primeira pergunta. CZ é considerado o entusiasta cripto mais influente do mundo? Sim, sem a menor sombra de dúvida. Muito bem, ele é o ex-diretor da Binance. Global, né? Você é o ex-diretor da Binance CIS, então você é o entusiasta cripto mais influente da CIS? Olha, eu gostaria de acreditar nisso. Acho que temos muitas pessoas legais na CIS, fazendo projetos fantásticos. Inclusive você mesmo veio da CIS no final. E o pessoal do Ivanovic é da CIS, o Vitalik Buterin nasceu na CIS. Então provavelmente eu não sou o melhor, mas acho que eu estou tentando fazer algo útil para a CIS e para a comunidade. Disso eu tenho certeza. Você saiu da Binance. Isso foi uma escolha pessoal, não há o que falar sobre isso. Mas por que você levou o CZ com você? Na verdade, a coisa aconteceu meio que ao contrário. A história começou primeiro com a pressão dos Estados Unidos sobre a Binance e o CZ. E de fato, essa pressão resultou na saída da Binance da Rússia. E consequentemente, eu e alguns colegas meus da CIS, e não só da CIS, estamos deixando a Binance. É uma história meio triste, mas tudo está sendo feito para melhor e tem projetos interessantes pela frente. Terceira pergunta. O CZ está proibido de sair dos Estados Unidos. Até que ponto você está proibido de sair da Federação Russa? Não estou proibido, graças a Deus. Mas dizem que é muito perigoso para pessoas que estão na indústria cripto, especialmente da Rússia, especialmente da CIS, se movimentarem para qualquer lugar. Eu vou para a Europa. Vou para outros países. Então eu espero que tudo fique bem, porque a gente só está fazendo o bem, tanto para a indústria quanto para a tecnologia. Pergunta de um inscrito. Qual é a cripto que vai explodir no ano de 2024? Com exceção da Meta3, claro. Olha, eu sou pai de cinco filhos, então eu digo que, referente a X-Race, eu tento me acalmar bastante antes dela. Claro, eu acredito em velhinhos como eu, como Bitcoin, Ethereum, BNB, mas, no entanto, apesar de toda a pressão que está acontecendo e com uma pequena parte do portfólio, é inevitável que eu acabe olhando para alguns novos projetos. Então, é por isso que eu gosto da Meta3. Mas, nesse sentido, eu sou extremamente conservador. Então, uma parte bem pequena do meu portfólio, talvez no máximo 10%, seja voltada para questões de alto risco. Bom, a gente pediu para a comunidade fazer algumas perguntas para você. A gente recebeu uma quantidade enorme de perguntas e escolhemos a mais importante que vai interessar a todos. O statan876 fez a seguinte pergunta. Fui bloqueado por 560 RUR na minha conta P2P. Qual o motivo disso? E quando você vai devolver? É, eu não vou devolver mais porque eu saí da empresa. O melhor é procurar o serviço de suporte. Os bloqueios, geralmente, são por motivos muito simples. São, por exemplo, plataformas de sanções, diferentes tipos de garantidor que você usa ou algum comportamento que se viola ou viola as regras dos usuários. Então, tenha cuidado, seja prudente, não viole nada e não vão te bloquear nem 550 contos, nem 50 milhões. Fica tranquilo. Ok, Vladimir? Muito obrigado. Até logo. Era isso que a gente tinha para hoje, pessoal. A diferença de uma cruz para o X é de 45 graus. Se cuidem e cuidem dos seus investimentos. E eu fui nessa!